Olá meus queridos Jão aqui e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem tá pegando essa skin que tá aí na tela de vocês aí de graça tá o pacote Big Step aqui é um pacote muito bacana que ele já veio para a loja por 2400 CP e agora você consegue adquirir de graça e da Prime Game Beleza vou estar mostrando para vocês direitinho como é que faz para você estar resgatando e tudo mais ó o pacote em si da skin vem essa skin aqui do Big Step que eu tô mostrando para vocês verem muito bacana tá em esquina de hip hop aí muito maneira mesmo essa finalização sensacional que vinha uma finalização muito da hora esse projeto de arma da ISO 45 vem esse skin insana aqui de veículo este pingentinho este adesivo para arma e essa tela de carregamento tá tudo incluso aí neste pacote Beleza aí agora você me perguntar Jão mas como é que eu faço para pegar a arte de graça e tudo mais então vamos lá muito simples galera Prime Game Prime Game todo mês eles dão algum conteúdo daqui por código o zônico de mobile vários outros jogos graças assim entre aspas né então vamos lá porque entre aspas porque você precisa ter uma assinatura do Prime Game mas tem como tela de graça gratuitamente sem você pagar nenhum centavo você que já é assinante é só você entrar aqui no primeiro Prime Game fazer login com a sua conta normalmente clicar aqui obter conteúdo no jogo que a skin vai cair na sua conta tá lembrando que você precisa vincular o Prime Game com a sua conta da Ativision tá e aqui próprio mesmo aqui dentro do jogo dentro do site aqui ó já mostra aqui para você o botãozinho de vincular aqui ó tá aqui logo abaixo eu tá até um zoom que a conta de jogo vingulada é só você clicar aqui em vincular a conta fazer login com sua conta Prime Game e resgatar tá agora João como é que faz para me pegar isso aqui de graça eu não sou assinante nem nada tão bem tranquilo remove minha webcam para você estar vendo até um botão escrito aqui ó experimente o Amazon Prime tá você vai clicar nele bom e aqui vai aparecer para você a seguinte mensagem parece que você está em Brasil assinante Amazon Prime Brasil obtém teste gratuito de 30 dias e em seguida 1490 por mês e aí você fala assim pô João beleza tem teste gratuito 30 dias mas depois eu vou ser cobrado não 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 vai ser cobrado vou te mostrar como é que faz deixa eu só mostrar os outros benefícios aqui para você tá você tem títulos graças e conteúdo de jogos streaming limitado Amazon Prime vídeo e muito mais meus queridos só lembrando aqui que se você resgatar esse skin ou se você for assinante Amazon Prime a gente tem a nossa tweet aqui e você pode tá colando lá clicando aqui a empresa e tear com uma inscrição e se você for assinante Amazon Prime você vai ter uma inscrição de presente aqui da Amazon tá então você pode deixar um sub aqui para gente e vai tá me ajudando demais e para você vai ser de graça tá não vai me ajudando nada de você então se puder deixa aquele subzão aqui beleza Bora voltar lá para o vídeo beleza galera feito isso você vai clicar aqui em continuar tá e vai criar sua conta aqui na Amazon tá cria sua conta na Amazon coloca um cartão lá mas calma você não vai ser cobrado eu colocou o cartão lá que eu precisa ter um cartão tá seja de crédito deve ter aí para eles poderem tá fazendo a verificação da sua conta tudo bonitinho você não vai ser cobrado de nenhum centavo eu resgatei esse skin que não fui cobrar de nada eu faço isso aqui tem muito muito tempo então peguem aí o teste gratuito fez a sua conta colocou o cartão lá bem simples galera depois que você vier aqui no site do Prime Game e você resgatar sua skin você vai entrar aqui nas configurações da sua conta tá entrou nas configurações da sua conta você vai lá em forma de pagamento e remove o seu cartão e remove também a cobrança automática tá feito isso galera você vai ter ganhado essa skin aqui insano esse pacote todo de 2.400 quad points ou seja uma skin de 104 reais de forma gratuita sem problema nenhum tá então faz isso que eu falei com aqui com vocês aí e vai dar bom demais beleza não esquece vincula a conta cria a conta da Prime Game vincula coloca o cartão pega skin depois você pegar skin remove o cartão e remove a cobrança automática e vai tá tudo certo beleza tá isso eu espero que esse vídeo tenha ajudado para vocês tem tenha dado para vocês ter entendido qualquer dúvida só se deixar nos comentários elogio ou crítica construtiva também a gente tá sempre aceito é nós valeu tamo junto fiquem com Deus fui E aí E aí E aí E aí